Ouvir histórias desde pequeno. Ter o exemplo e o estímulo dos pais. O amor pelos livros começa em casa. De 28 de outubro a 15 de novembro, venha visitar nosso estande na Feira do Livro. Contamos com a sua colaboração para incentivar nas crianças o gosto pela leitura. Doe Livros Infantis. Uma campanha da TVE e FM Cultura. Apoio Cultural, Sul Gás e House On. Apoio Cultural, Sul Gás e House On.